O futuro geralmente é uma réplica do passado. É possível haver mudanças superficiais, mas as transformações reais são raras e dependem da possibilidade de estarmos presentes para dissolver o passado. Acessando o poder do agora. O que percebemos como futuro é uma parte intrínseca do nosso estado de consciência do momento. Se a nossa mente carrega um grande fardo do passado, vamos sentir isso. O passado se perpetua pela falta de presença. O que dá forma ao futuro é a qualidade da nossa percepção do momento presente. E o futuro, é claro, só pode ser vivenciado como presente. Podemos ganhar 10 milhões de reais, mas esse tipo de mudança é apenas superficial. Vamos simplesmente continuar a representar os mesmos padrões condicionados em ambientes mais luxuosos. Os seres humanos aprenderam a dividir o átomo. Em vez de matar 10 ou 20 pessoas com um porrete de madeira, agora você pode matar um milhão delas com um simples toque em um botão. Será que isso é uma mudança real? Se é a qualidade da nossa percepção neste momento que determina o futuro, então o que determina a qualidade da nossa consciência? O nosso grau de presença. Portanto, o único lugar onde pode ocorrer uma mudança verdadeira e onde o passado pode se dissolver é no agora. Toda a negatividade é causada pelo acúmulo de tempo psicológico e pela negação do presente. O desconforto, a ansiedade, a tensão, o estresse, a preocupação e todas essas formas de medo são causadas por excesso de futuro e pouca presença. A culpa, o arrependimento, o ressentimento, a injustiça, a tristeza, a amargura e todas as formas de incapacidade de perdão são causadas por excesso do passado e pouca presença. Muitos acham difícil acreditar na possibilidade de existir num estado de consciência absolutamente livre de toda a negatividade. E, até o momento, esse é o estado de liberdade para o qual apontam todos os ensinamentos espirituais. É a promessa da salvação, não em um futuro ilusório, mas bem aqui e agora. Talvez seja difícil reconhecer que o tempo é a causa do nosso sofrimento ou de nossos problemas. Acreditamos que eles são causados por situações específicas em nossas vidas e, de um ponto de vista convencional, isso é uma verdade. Mas, enquanto não lidarmos com a disfunção básica da mente, o apego ao passado e ao futuro e a negação do presente, os problemas apenas mudam de figura. Se todos os nossos problemas ou causas, identificadas de sofrimento ou infelicidade, fossem milagrosamente solucionados no dia de hoje, sem que nos tornássemos mais presentes e mais conscientes, logo nos veríamos com um outro conjunto de problemas ou causa de sofrimentos semelhantes, como uma sombra que nos seguisse aonde quer que fôssemos. Em última análise, o único problema é a própria mente limitada pelo tempo. Você nunca poderá alcançar esse ponto porque está nesse ponto agora. Não há salvação dentro do tempo. Você não pode se libertar no futuro. A presença é a chave para a liberdade. Portanto, você só pode ser livre agora. Você pensa que a sua atenção está no momento presente quando, na verdade, está totalmente envolvida pelo tempo. Você não pode estar infeliz e completamente presente no agora ao mesmo tempo. Você não pode estar infeliz e completamente presente no agora ao mesmo tempo. Aquilo a que nos referimos como vida deveria ser chamado mais precisamente de situação de vida. É o tempo psicológico passado e futuro. Certas coisas do passado não seguiram o caminho que queríamos. Ainda resistimos ao que aconteceu no passado e agora estamos resistindo ao que é. A esperança nos leva a prosseguir, mas a esperança nos mantém focalizados no futuro. E esse foco contínuo perpetua a negação do agora e, portanto, a nossa infelicidade. Esqueça a situação da sua vida por um instante e preste atenção à sua vida. A nossa situação de vida existe no tempo. Nossa vida é agora. Nossa situação de vida é coisa da mente. Nossa vida é real. Encontre o portão estreito que conduz a vida. Ele é chamado de agora. Restringe a sua vida a este exato momento. Sua situação de vida pode estar cheia de problemas. A maioria das situações de vida está. Mas verifique se você tem algum problema neste exato momento. Não amanhã ou dentro de dez minutos, mas já. Você tem um problema agora? Quando estamos cheios de problemas, não há espaço para nada novo entrar. Nenhum espaço para uma solução. Portanto, sempre que você puder, crie algum espaço de modo a encontrar a vida sob a sua situação de vida. Utilize os seus sentidos plenamente. Esteja onde você está. Olhe em volta. Apenas olhe, não interprete. Veja as luzes, as formas, as cores, as texturas. Esteja consciente da presença silenciosa de cada objeto. Esteja consciente do espaço que permite cada coisa existir. Ouça os sons. Não os julgue. Ouça o silêncio por trás dos sons. Toque alguma coisa. Qualquer coisa. Sinta e reconheça o ser dentro dela. Observe o ritmo da sua respiração. Sinta o ar fluindo para dentro e para fora. Sinta a energia vital dentro do seu corpo. Permita que as coisas aconteçam no interior e no exterior. Deixe que todas as coisas sejam. Mova-se profundamente para dentro do agora. Você está deixando para trás o agonizante mundo da abstração mental e do tempo. Está se libertando da mente doentia que suga a sua energia vital. Do mesmo modo que lentamente ela está envenenando e destruindo a terra. Você está acordando do sonho do tempo e entrando no presente. O que você pode fazer é não permitir que o medo suba até a sua mente e controle seus processos de pensamento. Porque então aconteceria uma coisa normal quando se está identificado. A emoção que está lá sobe até a sua mente e faz com que você tenha pensamentos que correspondem à emoção. Nesse caso, pensamentos de medo, então você teria um círculo vicioso estabelecido entre o medo emocional, daquilo que você pensa e que são pensamentos de medo gerando mais energia para a emoção. Portanto, quanto mais pensamentos de medo você tem, mais se perpetua o medo que você sente. Então, para cortar, para cessar a união entre as emoções que você sente e o seu processo de pensamento, o que você terá de fazer é... Isso não é agradável, mas é possível. Você coloca a sua atenção na emoção que está sentindo. É desagradável, mas não irá matá-lo. Uma criança poderá não conseguir fazer isso se for intenso e talvez tenha que escapar para alguma dissociação ou qualquer outra coisa possível. Mas, um adulto, o medo não irá matá-lo. Poderá matá-lo se você permitir que suba até a sua mente porque você poderá pensar em suicídio por não suportar mais, mas não o matará diretamente. Então, sinta isso. Então, faça a luz da consciência brilhar sobre isso. E talvez você tenha de fazer isso. muitas vezes. O primeiro não é agradável, mas é o queimar a velha emoção. E a única maneira de librar-se disso é aceitar isso como se apresenta exatamente agora. Se você quer se librar disso, você não consegue. Mas a completa aceitação daquilo que é, é na verdade. A porta para superar isso é a transformação disso. e é a transformação disso. Tchau, se você quer se librar-se e é a transformação do mundo, e vai me ouvir Obrigado.